Agora vou ouvir a Tati. Eu vou fazer uma brancheta que vai deixar muito Corinthians no louco. Louco, louco. Mas eles mudaram depois. Vamos lá. O Ramon gosta de jogar com três zagueiros. E o André Ramalho faz essa função muito bem, muito bem feita. E o José Martínez, que jogou ontem pela seleção da Venezuela, pode fazer o primeiro volante. Então você deixa o André Ramalho e o José Martínez. Pode tirar um deles, só o André Ramalho. Pode ser. E aí você faz linha de quatro, voltando com o Fagner e o Matheus Bidu. Já que o jogo não vem ainda. Mas acho que ele vai começar pela segurança com o André Ramalho de Líbero, Félix Torres e Kaká, José Martínez. O Vitor com meia pela direita, com o Fagner ou o Matheusinho pela direita, Matheus Bidu ou o Hugo pela esquerda, Charles e Garro. Claro que o Garro vai ter mais liberdade para chegar na frente. E o Chávez vai jogar junto com o José Martínez. A tendência é essa. Mas nessa função, o Garro se junta a Memphis, atacante que vem da esquerda para dentro, e o Roberto. A gente pode tirar, pode tirar, Yuri, Alberto. Tem uma série de atacantes aqui, junto com o Garro. Você pode ter Romero, você pode ter Yuri Alberto, você pode jogar quatro, três, quatro, dois, um. E no caso, um é o Memphis. Ou um, dois. No caso, um é o Garro. E os dois são, por exemplo, o Gilberto e Memphis. O Memphis vai vir da esquerda para dentro. Ele se sente mais confortável assim. Ele faz também o outro lado, mas ele se sente mais confortável vindo da esquerda para dentro, como ponta de lança. Mas pode ser a referência com dois caras atrás dele. Acho que o Corinthians ganha a variação tática, nesse momento, com o elenco que possui. E vem de um jogo surpreendente da vitória sobre o Flamengo, que não estava nem na conta para sair do rebaixamento. A questão é que a gente só vai ver essa seleção... Só um detalhe dessa plancheta do PVC, que deixou o torcedor do Corinthians animado. Eu estava conversando com uma pessoa que trabalha ali, junto com a comissão técnica, dando suporte e tal. E o Corinthians, obviamente, já estuda o que é o Depay já há algum tempo. E o que chama a atenção dessas pessoas do Corinthians, que vão trabalhar com o jogador, junto com a comissão técnica do Emiliano Dias e do Ramon Dias, é que o Depay ocupa muito espaço. É um jogador que ocupa espaço e finaliza. É um jogador inteligente no sentido assim, a jogada está sendo construída, ele já enxerga o espaço que ele tem que atacar para chegar e finalizar. Então, assim, obviamente, tudo que o Depay construiu no futebol está sendo analisado pelo Corinthians. E me deram essa letra. É um cara que ocupa muito espaço, é um cara que é muito inteligente, que se antecipa a jogada. Ou seja, já estão encantados com o Depay lá no departamento, lá na comissão técnica do Corinthians. Mas lembrando que a gente só vai ver essa plancheta do PVC depois, no Brasileirão e na Sul-Americana, porque ele não joga a Copa do Brasil. E pode ver o time ser eliminado hoje em casa contra o Juventude, que venceu o primeiro jogo por 2x1. Pode. Mas eu acho que com essa animada que deu no elenco e na torcida, o Corinthians é bem favorito hoje na PVC. Eu acho favorito foi para ganhar o jogo. Pode ser por um gol de diferença. Depois nos pênaltis, em nome do Depay, tem filhos de Espírito Santo e a Mendes. Ó, tem um superchat aqui do Bruno Magalhães. Obrigada, Bruno. Ele falou assim, por que ninguém está falando a verdade que Dorival tem que sair em caixa alta? A imprensa está pegando leve. Estão macetando jogadores injustamente. O técnico tem que ser estrangeiro e é para já, diz aqui o Bruno Magalhães. Vamos colocar o Igor na nossa conversa para a gente falar um pouquinho dessa derrota para o Paraguai, 1x0. Esse vexame que a gente passou que deixou a torcida mais desanimada do que já estava. Se bem que eu vi uns memes maravilhosos na internet, Igor. Tinha um falando assim, ah, eu não me decepciono mais porque eu não tinha expectativa nenhuma. Queria que você contasse um pouquinho para a gente dos bastidores dessa derrota. Pois é. Bom dia, Domi. Bom dia, PVC. Bom dia, Andrezinho, Hernan e amigos que estão acompanhando a gente no D1 hoje. Essa questão de expectativa e realidade acho que diz muito sobre essa data FIFA, né? Até por conta da declaração do Dorival na véspera da partida que podem me cobrar, o Brasil vai estar na decisão da Copa do Mundo, na final da Copa do Mundo. E aí no dia seguinte, esse choque de realidade, a falta de ideias, falta de entrosamento, falta de dinâmica, falta de organização, a falta de tanta coisa, o que não faltou foi justamente o gol do Paraguai. Coisa raríssima nessas eliminatórias. O Paraguai tem um dos piores ataques das eliminatórias, mas conseguiu acertar um chutaço de fora da área e decretou aí a derrota brasileira, a primeira sob o comando do Dorival Júnior, mas passa longe de ser o primeiro jogo ruim sob o comando do Dorival Júnior. Então a seleção está nessa situação, nesse dilema, de uma herança maldita, por conta de um atraso de planejamento por parte da CBF. O Fernando Diniz, a gente lembra e sabe como é que foi a dificuldade. E o fato é que hoje o Brasil tem oito jogos nas eliminatórias e quatro derrotas. Então mais perdeu do que ganhou, porque são três vitórias e o time hoje tem essa quantidade de dez pontos, está ali em quinto, ainda numa zona de classificação, mas só porque a FIFA deu a louca lá e aumentou a Copa do Mundo para 48 seleções. Se não fosse, se fosse nos tempos auros da Copa do Mundo para o 32, o Brasil estava ali na linha de corte da temida repescagem. Então, Dorival tentando algumas alternativas, vamos usar o trio de ataque do Real Madrid. Beleza. Durou 45 minutos, só o primeiro tempo, e o primeiro tempo que ele classificou como o pior tempo da seleção brasileira sob o comando dele. Sob o comando dele, perdão. E aí ele saca o Hendrick logo de cara, já vai com o João Pedro, tira o Bruno Guimarães, tenta algo diferente com o Luiz Henrique, mas enfim, a seleção teve um espasmo ali, mas no mais, a péssima atuação se perpetuou também no segundo tempo. E aí volta com a derrota na bolsa, e muita gente me chamou a atenção, Marquinhos e Vini Júnior falando, por exemplo, como falta confiança para essa seleção nesse trabalho inicial ainda do Dorival Júnior, que a gente tem que botar, criar um parênteses aí para tratar isso como inicial ainda. Claro que não é um trabalho consolidado, começou em março, propriamente dito, desse ano, mas teve um período aí de Copa América, de treinamento, já são dez jogos sobre o comando do Dorival Júnior, e a gente dificilmente enxerga pontos positivos nessa seleção brasileira. Então, a tensão aumenta, a pressão aumenta, até porque o presidente Ednaldo Rodrigues já disse para a gente, né, que esperava, até de forma bem otimista, seis vitórias nessa segunda perna aí de temporada para a seleção brasileira, mais as dificuldades, os problemas, talvez, não sei nem se continuam os mesmos, mas acho que estão até aumentando diante do maior número de tempo de trabalho, mas menos retorno dentro de campo, enfim, aí é uma questão coletiva, individual também, claro, uma toda estrutura da seleção brasileira que está muito deficitária em termos de conteúdo, em termos de apresentações boas, e olha que o pessoal estava resultadista no jogo passado contra o Equador, e aí agora, nem o resultadismo adiantou, o Brasil volta derrotado, e enfim, tem muita coisa para fazer, para a próxima data FIFA em outubro. Tem um superchat aqui do Bruno Giroto falando que o Dorival falou que vai estar na final, só não disse com qual seleção, treinando duas seleções, fica fácil. E tem um meme muito bom também que eu vi, vou pedir para o JP colocar aí na tela, que é esse, é esse, ele falou que vai estar na final da Copa do Mundo, só não falou qual Copa do Mundo, pode ser Copa do Mundo de bola de gude? Ele compra a ingressa, pode estar também na final. Obrigado de comprar o ingresso. Mas assim, eu acho que essa frase, mais do que tudo, ela retrata a insegurança do Dorival. E aí, eu vou fazer uma observação, o Igor pode perfeitamente discordar de mim, principalmente porque o Igor está presente no dia a dia da CBF, tem visitado muito mais o prédio da Barra da Tijuca do que eu, mas a minha impressão barra informação é que o ambiente da CBF é de insegurança. Do presidente da Comissão de Avidagem ao técnico da Sessão. Ontem, vou... Tentei checar ontem uma história que não consegui checar, o Hernando tem a informação também, eu não consegui checar, ninguém confundiu, mas uma coisa que aconteceu no tempo do Gassiba, de que o CNM poderia se afastar por algum tipo de saúde. Não, não, não tenho essa, não tive essa confirmação. Mas, é o cenário do presidente da Comissão de Avidagem ao técnico da Seleção Brasileira, do Cícero de Souza, recém-contratado, ao Rodrigo Caetano, ao assessor de imprensa, todo mundo está inseguro na CBF. E essa insegurança do Doutor Júnior, cujo retrato é a frase, eu garanto, podem me cobrar, vamos estar na final da Copa do Mundo. Isso é pura, é pura insegurança. Ele está tentando passar uma segurança que ele não tem. Ele está inseguro. Ele está inseguro como ele não estava no São Paulo. Ele está inseguro como ele não esteve no Flamengo. Ele está inseguro como não esteve no Santos. E isso está passando para os jogadores. Se você tem um chefe, se você tem um chefe inseguro, você vai fazer um trabalho inseguro. mas isso nasce no gabinete da presidência da CBF. Não estou dizendo atualmente, é claro que o Doutor Júnior tem culpa, mas se você entrou de aula hoje no ambiente que tem a seleção brasileira, não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. porque a célula mater seleção brasileira está doente. Está doente porque da cabeça aos pés do prédio da CBF existe insegurança. Exagerei, Igor. Ô, PVC, como é que a gente sai desse poço de insegurança? A solução é até a presidência do presidente da CBF amanhã, mas o presidente da CBF não tem 5N mesmo e ele procura fantasma atrás das portas. Então, você precisa dar respaldo. Ele precisa ter respaldo. O dono da seleção brasileira não pode ser o Edinaldo Rodrigues, tem que ser o Rodrigo Caetano. O Rodrigo Caetano precisa dar respaldo para o Tavar. O treino da seleção precisa se sentir respaldado. Ele é o melhor técnico brasileiro de todos os tempos? Claro que não. Mas é um técnico campeão da Libertadores pelo Flamengo, campeão da Copa do Brasil pelo São Paulo. É um técnico que tem qualidade dele. Podia ser o Abel Ferreira no cenário atual, não ia resolver nada. É a minha impressão. O ambiente de trabalho que a CBF oferece hoje é um ambiente inseguro. Exagerei. Não exagerou não, PVC. Esses são os relatos que a gente recebe também diante desse ambiente de trabalho. Às vezes a gente está citando uma questão que pode parecer mínima perto de tatequês ou campo bola diante do volume de jogadores que o Brasil tem, mas isso tudo é um efeito dominó e os caras sentem sim. Eles percebem o que está fora do lugar e a declaração do Danilo também na véspera do jogo, aquela entrevista que a gente já comentou por aqui várias vezes na graça do UOL, acho que é um retrato disso, de como eles também têm essa percepção de que não está tudo bem no reino, vamos dizer assim. Então eles precisam entender como se posicionar melhor ali de forma geral e o que fazer, o que não fazer. Todo mundo precisa ter um cuidado, tem uma tensão, uma tensão muito grande porque sabe que a qualquer momento o ambiente pode deflagrar para uma situação mais extrema e uma situação mais extrema é uma disposição, uma insatisfação da própria presidente Edinaldo em relação a qualquer um ali que esteja trabalhando no ambiente da seleção. A gente cita de novo esses exemplos mais administrativos, mas é porque isso tudo ajuda a compor o ambiente no qual o técnico está trabalhando, no qual o diretor de seleção está trabalhando, com todo o planejamento da seleção e eu digo planejamento com toda a limitação dessa palavra porque a gente não tem algo também a longo prazo ou algo tão destrinchado assim do que se quer para a seleção brasileira, tem porque algumas pessoas estão ali nesse momento, tem o que o Rodrigo Caetano quer fazer no momento, o Dorival quer fazer no momento, mas como projeto inteiro ainda precisamos de algo mais palatável e mais denso dentro da seleção brasileira. Então esse ambiente de insegurança que o PVC citou é muito real pelo que a gente ouve nos relatos de quem trabalha por lá, mas enfim, enquanto isso os próprios jogadores também não conseguem ainda nos lápis e lápis os individuais ou algum brilhantismo que possa passar assim porque coletivamente tem um problema muito grande que ninguém está conseguindo resolver, não adianta vir, achar que seria com o Ramon Interino depois mais seis meses de Fernando Diniz, não, agora a gente vai para o Dorival e aí se não andar com o Dorival vai para onde? Vai fazer o que? Vai colocar quem? É só uma questão de ir trocando um monte de gente para ver se em algum momento o time da Liga encaixa e vai ser finalista da Copa do Mundo? Enfim, difícil essa projeção, difícil também medir e calibrar quais serão os próximos passos em relação a isso na seleção e como ajustar essa dinâmica que é prejudicial sim, a CBF e a própria seleção brasileira. Enquanto isso, a gente acompanha a guarda pura e tenta checar as informações que surgem como essa questão própria envolvendo o Senem. o fato é que o Emerson Augusto de Cavalho está como presidente em exercício nessa semana da Comissão de Arbitragem da CBF, por exemplo.